Cê tá escutando esse som, gays? É um som de... Cú, né? Concentra... Toma... Caraca, Renato, nem no aquecimento você fica na frente. Cê sabe que é esse tipo de coisa que tá... Tipo, cada dia tá diminuindo nossa amizade, né, Felipe? Cê caiu pra xerife, cê quer chegar no global? Guys, eu preciso, eu preciso chegar no global. Global, global. Na verdade, agora eu preciso voltar pro Águia. Ciúme de antigamente, sabe? Tinha tiro e bomba e puta e corria e explodia e dança e... Bebida e droga. Ah, cara, não faz isso, é feio. É feio quando vocês dividem assim. Ah! Eu meto em coração! Mano, tá fora. Ah! Guys, la bombita? Hum? Tem balão. Ah, tem dois baloneiras! Vamos, 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 vamos! Guys, guys, concentra. Guys, você, alô? Você aí? Jorge! Eu sei o que cê fez, mano. Seu moleque otário. Vou avançar, tá bravo. Ok. 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 Não pode ser, é ele, o demônio do gás oculto. Sim, sou eu, Zabos Amamute, o demônio do gás oculto. Ai! Oh, peguei o Nolasco aqui, hein. Ah, velho, eu vou morrer, velho. Hello, mother fucker. Ah, cara, pu... Ué. Prontou, eu vou separar. Tá certo, certo, certo. Banco, 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 miado, miado. Tem alguém no banco. Ah, la concha, la concha, la concha. Vai atrás, atrás do caminhão. Cadê o pecado? Tá na esquerda, mano. Aí. 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 Prontou na... Naquela pedra lá, mano. Aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano. Tô escondido na pedra lá, mano. Bugado. Não adianta. É ali, hein. Olha o cheiro da puta, mano. Nossa, eu não entendi nada. Onde é que tava a bomba, velho? Subiu? Eu também não, mano. Tem meio. Banheiro. Não liga. Errou! Meu Deus. Essa arma à distância... Que? Ah, Feldi. Vamos se beijar, mano. Pra gente ver no... Dá, mano. O que você acha? O que você acha dessa estratégia? Não, fala tranquilo. Ai! Eu... Eu... Producto. Prazer a todos, tá? Meu nome é... João Carlito. Trabalho agora... ...hacendo coisas hermosas. Porque você... Olha! Ah! Ah! Então... Muito obrigada! Por não... Roste... Roste... Si! E... Vamonos... Agora, lugar, um Counter-Strike Globo. Muita gusta aqui, velho. Muita gusta. Muita gusta, não? Sim. Sim. Camisa, não? Puta, Schaudi, dá pra pedir a pizza do lugar lá, mano, que tá aberto. Não pedi pizza em lugar nenhum, eu menti pra você. Eu te drogo aqui, Schaudi, tá? Tá bom! Guys, viramos no melhor cenário, hein? Meia nove, hein? É só limpar a testa. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Desgraciado de merda! Toma! Não, não! Não! Conho, terrorista! Foda-se, isso mostra a minha idade. Eu não dou uma f***. Não vai ser o desgraçadinho de merda! Você não tá... Ei! Cara, só se ele estiver em algum tipo de posição... Vamos! Guys! Essa aí vai rumo ao global, porra! Não, editor, por favor, coloca a vitória, 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 tipo, coloca várias vitórias, pelo amor de Deus, olha... Já chama. Olha! Como vem! Entrando, entrando, passa, só planta... AAAAAAAH! Plantei, plantei tudo, nossa... Ah, shit! Tô indo plantar dele. Não, não, tá arrancando, perdão, 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 perdão. AAAAAAAH! Não, shut up, velho. Você tá morrendo na esmoca, cara? Mano, o cara tá do meu lado, velho! AAAAAAAH! É, tá ligado? Tá no tento. Tô tentando. Não, tentando. Não, 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 tudo bom. Guada, 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 liguei. Ai, 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 ai. O bebê de default. Ah, não! Iiii. ERROU! ARROU! Mais um miolo, menos 81. 81, 81. Errou! É, tem pra ter IV. Tem um terra. Ah! 81 do último. Montanha. 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 Avancei nas costas. Espera o Joãozinho jogar. Espera o Joãozinho jogar. Ah! 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 Sai! Perdão, perdão, perdão. Boa! Caralho! 3x1. C4 aqui. C4 aqui. Ah! Menos 80 do Márcio. Não! Mano, eu tirei 80 dele, cheiro. Meu Deus! Não! 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 Alguém amou em mim. Opa! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Não! 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 Eu acho que eles vão me ruxar lá, velho. Porque geralmente quando eles ruxam lá, eles ganham, cara. Eu falei que eles iam lá, filha da b... Eu falei! Vou pegar na faca, né? Com certeza. Nice. Nem a HS foi, mano. Guys. Não, na moral! Ó! Vitória! Ô, Vitória! Ô, meu Deus! Valeu, rapaziada! Vitória! Chupa! Guys! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, eu não acredito! Eu não acredito que esse dia chegou, velho! Mano, nós ganhamos mais uma vez, velho! Que isso, guys! Que isso, velho! Meu Deus, velho! Tchau, tchau.